Porque a Secretaria Estadual da Fazenda está disponibilizando o aplicativo Fiscal Fácil, Nota Fiscal Fácil, esse é o nome. Esse aplicativo serve para facilitar a emissão da nota fiscal para os microempreendedores individuais, conhecidos como MEI, contribuintes do Simples Nacional e também para os transportadores autônomos. Acompanhe. A emissão de nota fiscal é um processo que comprova a troca de serviços e produtos por dinheiro. É por ela que o governo é comunicado da transação comercial e que determinado imposto foi recolhido. Qualquer empresa que comercializa um produto ou serviço deve emitir a nota fiscal de maneira manual ou eletrônica. Mas, no Piauí, agora é possível emitir o documento na palma da mão. Lançado esta semana, o aplicativo Nota Fiscal Fácil já está disponível para os piauienses. O contribuinte pode baixar o aplicativo nas plataformas digitais, inclusive por meio de QR Code, tanto para Android como iOS. A ideia é simplificar o processo de emissão de documentos fiscais eletrônicos e otimizar o tempo. O benefício para pequenos comerciantes está regulamentado no Piauí por meio da portaria da Unidade de Administração Tributária da Secretaria Estadual da Fazenda. O objetivo dessa ferramenta é facilitar, é tirar a brocacia dos pequenos comerciantes. Então, é um site, é um aplicativo gratuito que vocês podem, que o contribuinte pode procurar a secretaria para se utilizar desse benefício. O secretário ainda ressalta que, em caso de dificuldade, os contribuintes podem se dirigir a uma das 33 agências de atendimento da Cefaz, na capital ou no interior do estado, para receber orientações. Para esses contribuintes, eles podem baixar o aplicativo, através do QR Code, Nota Fiscal Fácil, ou se dirigirem às 33 agências de atendimento para se utilizarem dessa ferramenta disponibilizada pelo governo do estado, através da Secretaria de Fazenda. Está aí todas as informações repassadas a você. Hoje eu estava andando em alguns lugares e a população estava perguntando o nome do aplicativo, como ia funcionar. Então, a matéria ficou completa. Com todas as informações, é um instrumento a mais para facilitar a vida de quem empreende aqui no estado.